Nós vamos apresentar agora, em agosto, uma proposta de transição energética e transição ecológica. O Brasil vai mostrar ao mundo que nós vamos definitivamente entrar na chamada bioeconomia, na economia verde, para que a gente possa servir de exemplo para o mundo e para que a gente possa dar a nossa contribuição na questão da preservação do nosso planeta. Nós temos um compromisso soberano em acabar com o desmatamento na Amazônia. Nós vamos ter, dia 8 e 9 de agosto, a primeira vez em 45 anos, uma reunião com todos os países amazônicos para discutir uma estratégia em defesa do território amazônico, ao mesmo tempo levando em conta que na Amazônia da América do Sul tem 50 milhões de seres humanos que precisam ser levados em conta e precisam ter qualidade de vida. Por isso é importante pensar numa preservação com desenvolvimento, para que a gente possa atender aos interesses da população. Abertura 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 Obrigado.